E agora? Por que cê tá drogado, hein? Meta, pô. Tá cheio de meta, já? Já? Eita, pô. É que nós já dois segundos, nós já arrumou emprego. Pode crer, eu já peguei emprego lá, só tenho que agora agulhar aqui. Eu só acredito que eu consegui dar fuga em duas VTR com a Bros original. Com essa daí? É, pô, agora eu mexi nela um pouco, mudei a cor só e botei o turbanho, mas... Eu dei fuga em duas VTR com ela. Ó louco, hein? Eu entrei nos bequinhos, me escondi ali, eles passaram reto e depois eu fui um pouco atrás. Caralho, aí tá sinistro, hein? Eu vou ter que botar um turbo nela. E o dinheiro aí, tá dando um dinheiro bom aí, a meta? Mano... É difícil, né, mano? Não tenho noção ainda direito dos preços, né? Ah, você não vendeu ainda, né? É, não, já vendi umas. Então, pô, mas quanto que deu uma? Mano, onze meta deu oito e quinhentos. Já tem uma noção. Ah, então dá 900 por aí, 900 por metro, tá bom ainda. Tá bom ainda, pô. Tá ganhando quase 800, 900 por metro. Ah, mano, sei lá, né? É, eu tô... Perto de antes, né? Já tô conseguindo levantar 100kg aqui já, cara. Aí, tem um cara aqui que eu nem vi, mano. E aí, tio? Beleza. Tranquilidade. Ô, mano, qual é teu nome? O meu ou é o dele? O teu. O meu é Tonhão, mano. E o seu? Pô, mas a gente já se conhece, caralho. Você tá perguntando, porra. A gente só veio de outro lugar, a gente não perdeu a memória, não, caralho. A gente veio da mesma cidade, cara. Pô, mas a gente não tinha falado teu nome, retardado. Eu acho que já, porra. Não tinha? Eu acho que já, rapaz. A gente tinha falado sim. Não tinha, mano. Tu não tinha me falado teu nome, não. Ah, tá. Pra mim, eu já tinha te falado, pô. Mas, ô, pô, eu meio que tomei uns tapas na cabeça ali na hora que eu... Sabe? Fui trocar de roupa ali e acordando meio esquecido, eu acho. Ah, pode crer. O que é o seu nome aí, mano? Você que tá malhando aí. Oi? Qual é o seu nome? Ô, mano, eu também tô malhando. O seu? O seu nome é qual? Não deu pra ouvir? Tony. Tony, pode crer. É Tonhão. E o seu, qual é? Tonhão. Tonhão, prazer. Aí, velho, vou precisar de a carolinha sua, velho. Minha moto... Acho que foi roubada aqui. Tava parada ali e sumiu. Eita. É as deuses, mano. Sei lá. Tem uma porra de um cachorro latindo aí. Vocês não tão ouviram? Um cachorro latindo? Deve estar por aqui, por trás. Eu tô. É de alguma casa. Aqui não é. Deve ser ali atrás ali, ó. Ali atrás daquelas árvores ali. Eita, porra. Eu tenho um cachorro, mas não... Não... Não um rati assim, não. É que eu tô mexendo o celular aqui. Ele deve estar... Mandar um latido dele pelo WhatsApp. Ah. Acho que ele é da casa aí da frente, ó. Pode ser dos caras da frente também. Sei lá. Acho que é nessa... Nessa lojinha aí de... De... Merda. Tem essa edificaçãozinha aí de quatro andares aí, pô. Deve estar ali... Eita, porra. Deve estar ali atrás, ó. Pode ser, pode ser. Um cachorro chato do caralho. Só acho que eu não tenho arma ainda. Pô, esse lugar aqui é mó filha da puta. Ele fica pedindo entrega aqui, ó. De noite. Aí não dá pra entregar. Né? Na moral, véi. Pô, esse vacilão aí. Tô com fogo nessa lojinha dele. Aí todo mundo fica doidão, ó. Lá de maconha, essa porra. Não, daí... Não, daí... Não, daí a gente fica sem ter como entregar mesmo, né? É, aí nunca mais. Perno cliente. Tem outros dois... Dois patrões que pagam bem, hein? Mas esse daqui é o que mais compra, pô. Esse daqui é o que mais compra. É, essa praia aqui é até essa. Vendo mais naquele ponteiro lá, aquela putaria lá. Tá vendo? Mas é aqui. Aquela boate... Tipo, lá... Lá... Lá vende até mais, só que lá eles compram de pouco em pouco, pô. Mas lá vai vender mais, cara. Tê viu lá agora que tem prostituta aí na cidade, é? É, pô. Ah, sério? Não vi lá, não. Sim, vai ter prostituta aí. Não vi lá, não. Agora a mulherada aqui, os travecão, anda tudo de Hilux, pô. Vai ter mais traveco que tudo, essa porra. Só quem derou, papai. Só o pessoal de três perna. Ahn... Cara, ei. Quanto quilos já tão levantando aí? Vou ficar aqui, acho que uns 100 quilos. Que isso, que isso, que isso. Já tô, eu vou dando uns 110 quilos. Pô, eu tô tomando um susto, velho. Tô achando que é os caras, velho. Tô achando que é os homens. É, rapaz, melhor você vazar logo, que você tá cheio de troço aí, velho. Tô logo aí. Não, eu não é os homens, não. Vai saber, o cara tá disfarçado. Recheado, é? Malhar aqui, pô. Ela acha eu tô na paz. Não, o cara é da paz aí, então... Cuidado aí, irmãozinho. E aí, irmãozinho? Deu up, né? Novo na city? É. Já tô levantando 110 quilos. Ela bota aí. E vocês? Também, também. Já tô conseguindo. Pesou na 110, não. Tô levantando 110. Bota quadriculada, essa aí é tensa, fi. Couro de calandre, isso daí. Só pode, eu de zebra. Tá, pô. O cara tá levando os pesos junto com ele. O cara tá nervoso, velho. Vai levar tudo na brossa. Cadê o borradinho do cara ali, velho, que fica sentado aqui. É, velho, na moral, tem que juntar o dinheiro aí, que tá osso, velho. Netflix aqui no telefone, né? Daqui a pouco eu vou morrer de fome e sede, que eu nem comprei ainda. Fala tudo fechado. Mas eu vou acender aqui um... Um finalizante aqui, pra ajudar na agmalhação. Acender o quê? Tirar o sovaco aqui, pra ver se tá acerto. É, mano, tem que dar um cheirado isso aí aqui. Olha essa bombinha aqui, pra ajudar o pulmão aqui, pra... na respiração. Eu vou assistir o Netflix aqui, mano. Cê é louco, fi. Eu quero é... Eu quero ir pra garagem, mano. Preciso ir pra garagem, alguém... Me ajuda. Já acabou aí? Eu já acabei, mano. Faltando dois... Vinte quilos aqui, pra poder encerrar aqui. Quanto que é o máximo que experimente que... Sei lá, fi. Você pode até... Até quantos quilos? Você consegue levantar até uns 200 quilos, se não me engano. Cara, eu tô com 120 quilos ainda. Eu também. Mas já dá, velho. 120 quilos. Aromatizante. Deixa eu perguntar pra vocês. Tá aparecendo uma mensagenzinha que vocês estão sem carteira quando tá na moto? Não. Não, não. Não, não. Eu tô achando que a gente já tem carteira. Mano, é isso que eu tô com dúvida. Olha aqui. Eu não sei se eu tô com porte e a carteira ainda, ou sei lá. Porque às vezes eu entro de novo e... E daí aparece meio que a minha roupa é antiga, sabe? Não sei se você tá entendendo. Ah, pode ver. Olha, habilitação eu posso te garantir que tá. Porque já me encostaram ali e... Ah, então o porte... Pediram informações e passei liberado no carro. Ah, então tá tranquilo. Então deve estar com porte também. É. Então menos dinheiro gasta. Eu pensei que eu botei dois mil reais fora. Vou tentar fazer de novo a carteira lá. Que saia louca. Carteira não, velho. Eu odeio. Toda vez. Vocês tão trabalhando de que, velho? Entregador. Metas. Eu trabalho com metas. Eu trabalho com metas. Quando os PM fala com que eu trabalho, falo que eu trabalho com metas. Entendeu? Meta. É, tipo... Tem que fazer as metas, tá ligado? Família. Não é uma casa, uma família. Tudo é meta. É. Digi aquela meta, né? Digi a meta pra... Pra poder se dar bem. Só que, pra atingir as metas a gente trabalha com metas. Só tem fumante com essa porra, daqui a pouco eu vou pegar asma, velho. Ô, mano. Pra gente... Pra gente conseguir as metas a gente tem que trabalhar com metas, né? Entendeu? Exatamente. Sim. Vai de 10 metros, tem que trabalhar com metas. Pô, cara. Mas acho que tá rendendo mais aqui é diamante, bicho. Porque ninguém tem empresa macho. Aí perde muito lá no... Na hora de fazer aquela limpezinha de roupa, né? Uau. Nem pensei nisso ainda, mano. Tem que ver, velho. Tem que ver que tá foda. Ah, cara. Vamos embora. Vai ir lá? Acho que eu vou chamar um Uberzinho, cara. Que tá urso. Mano, ele tá com 120 aqui. Já conseguiu 200? Quer ir na garagem, é? Não, não vou pegar 200 agora, não. Faço um pouquinho. Tô com 130. Ah, tomara que tá lá. É, tem que ir lá na garagem. Tem que ir. Pô, levaram minha moto. Ver se o seguro devolveu lá. Aquele viado lá, eu não consegui pegar ele. Tive que ficar com a moto seguro mesmo. Aquele cara lá, eu tô achando que é cara de gangue, mano. Eu já vi aquelas roupinhas antes. Eu acho que ele é da ADA, mano. É, então é melhor você esquecer essa porra aí. Ah, filho. Sou vida louca. Deixa ele quieto lá na dele. Daí quando isso aparece, estão uns pipoca na cara dele. Pode crer. Vai saber porque tomou cheiro. Cuidado aí, mano. Que os policiais dispararam. Vendo que você passou um sinal vermelho. E você toma habilitação agora. Né, três sinal já era. Ah, mas tu... Pô, tu chegou a ver alguém além da gente. Passando por aqui. Tá vazio a cidade. Não sei se tá notando ali. Não veio um carro passando. Parece que deram o toque de recolher essa porra. Aí, é só falar no demônio aí. É, mas ele é um carro. Um carro. Vinte anos pra achar um carro. Eu tenho essa daqui agora lá em cima. Vou pegar... Pegar... Pegar aquelas... Rasuzinhas. Caralho, você tá indo pra onde, mano? Não sei. Eu já tinha marcado. Na garagem, pô. Tá atrás de você ali. Eu tava indo lá entregar as metas. Você tá indo perto da base da polícia ali, mano? Cê é louco? Não, mano. Eu tava indo entregar as metas. É que tá marcado aí no mar pra entregar as metas. Deve te levar lá pra entregar as metas. Cuidado é que a polícia ganha essa porra aqui, filho. Cê é louco? Vai passar aqui? Não, é ele não. Que é perto da delegacia do... Ah, tem uma viatura lá. Cê viu? Cê viu? Cê viu a viatura? Cê viu a viatura? Tô com as metas, filho. Ah, mano. Eu tenho que ir lá buscar umas metas também. Bora lá? Bora lá então, calma aí. Vou marcar aqui, cadê o local da meta? Pra gente pegar a meta é aqui em cima. Cadê? Vambora lá. O negócio é que se a polícia vier, eu paro. Eu paro e você continua, tá ligado? Porque você tem coisa e eu tô limpo. Tá, então... Eu levo as metas, então pode ser? Não, não. Tô falando agora. Pra gente tiver indo pra lá. Ah. Se a polícia vier atrás, eu paro e você continua. Porque eu tô limpo e você tá cheio de merda aí. Ah, tá aí. Se for uma viatura, daí eles vão ficar contigo. Pede. É, sim, sim. Então bora lá. Daí se eu estiver em uma viatura, vão ver se tem duas. Que eles andam a rota e a polícia militar junto. Caralho, isso tá tão bem. Nem vai parar se não ver, Mega? Que parada, mano. Tá louco? Não, você não, né? Ah, vambora, vambora. Já que você tá todo errado aí, a gente tem que ir rápido. Vem, pessoal. Como o cara dele tá errado, e a gente vai lá fazer paradas erradas, eu vou ter que passar sinal vermelho. Que isso aqui é o de menos comparado com o cara teve. Rapaz. Eita porra! Corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Nossa, a polícia tá atrás do moleque! Nossa, tem que ir lá ajudar ele, mano. Tem que ir lá ajudar. Nossa, por que que ele voltou, mano? Meu deus do céu, velho. Puta que pariu, ele ferrou, meu moto é muito lerdo para ir lá Caralho Já era, tomou pipoca Puta que pariu, eu pensei que a polícia na minha frente estava atrás já Nossa senhora O cara se ferrou bonito Agora eu não vou lá, eu sou idiota Vai falar que eu sou cúmplice do cara e vai querer me prender também, nem foder Puta que pariu, era para ter continuado comigo, se ele fosse na minha direção eu ia parar E ia coisar, mas não, ele virou para a porra da esquerda, ele já era Meu Deus do céu, ele tomou bala lá e até estava no chão lá, morto É, não tem o que fazer, você deu mole Não tem o que continuar Tá, ali o sinal estava aberto, então a gente continua Aqui está aberto Caralho, que vacilão, mano Porra Ah caralho, eu ia parar aqui, mano, só que ele virou ali atrás, aí quebrou tudo, velho Ô bichinho desgraçado Eita que pariu Agora vamos lá, cara, agora a gente tem que arrecadar nosso money, né, velho Eu estou até pensando em a gente fazer esse arco aqui primeiro, velho, emprego legalzinho, velho, para ganhar um dinheirinho, está ligado Só para a gente ter um carro em reserva, para poder guardar as coisas Porque senão eu vou ter que ficar andando com essa porra na cidade, velho, ele vai ter onde guardar Vocês estão vendo que a polícia está aí, não está? Então o que a gente vai fazer, eu vou voltar lá na agência E vamos ver o que está dando dinheiro lá para nós, beleza? Vamos deixar para a gente fazer a meta depois Eu estou achando bom até a gente ficar de Uber Uber taxi, tá ligado? Porque a cidade está nova aí, né, tipo, o cidadão está chegando Então, de Uber seria legal para a gente continuar, velho Eu ia fazer isso no vídeo passado, retrasado aí Mas você está vendo, a polícia está na cidade, velho Então a gente tem que ter um outro carro para guardar as coisas, velho, a gente fica sempre limpo aqui, velho Então vamos juntar um dinheirinho para comprar uma motinha, igual essa aqui Com o carro mais barato, né Para poder estar... Pois é, e eu tenho que comprar comida e água ali, velho, senão eu vou morrer O cara está reclamando ali nos comentários que ele estava com o dinheiro para caralho Só que você viu, ele deu aquele reset Fazer o que, né, mano? Sempre tem um filho da puta para estragar, mas os hackers, velho Gente, a gente usou no hacker, cara Por isso que eles eram o wipe Os caras que usaram no hacker, o cara tem que dar o wipe nessa porra Caramba, foi engraçado ali, velho Na moral, eu falei, tá ligado? Falei, ó, se tiver polícia, a gente para Demorou nem alguns segundos, velho Uns minutos, e um minutinho Passou, vieram os caras atrás dele Puta que pariu Vai ser azarento assim na casa do caralho Então a gente vai fazer aqui, a gente vai, né Trabalhar como Uber Vamos ver, né, vamos ver se é Uber Vamos ver se vocês botaram algum emprego novo lá Mas a gente fica de Uber, porque a cidade, como eu já falei O pessoal aí é novo, não tem nada ainda Então a gente vai ganhar um dinheirinho em cima deles, cara A gente leva até tal local, a gente ganha Ainda a gente vai ganhar salário Então isso é muito bom Vou ficar de Uber Acho que não precisa de cortar muita coisa Eu levei bem pouquinho Então o vídeo já está com quase 20 minutos mesmo A gente ficou conversando lá na academia Caralho, foi tenso aí, velho Coitado do cara, o cara perdeu tudo, velho Já estava com 120kg já levantando na academia Agora voltou para 30, virou uma mosca Caralho, vai ter sinal assim na casa do caralho, velho Você é louco, olha isso, já tem outro Nossa, o cara ali, você viu, ele mandou uma mensagem, velho Ah, eu vou ter um celular no sapato dele reserva Ah, eu falei, pô, deu uma olhada, velho Porra, vacila, tá, estava amarelo ainda Tá, aqui a gente pode vazar porque não tem ninguém Caralho, só tem esse carro aqui, mano A cidade, que porra é essa Hum, tirando onda, olha lá Ah, toma no seu cu, filha da puta Carrinho feio da porra Ah, tirando onda, tirando capuzinho em cima ali, ó Vai entender, mano Tá, vamos deixar nosso carrinho aqui, nossa motinha aqui, né Carrinho Massa, vamos dando aquela trancada Eu ainda não sei porquê, mas eu aperto a F3, não tranca Vender para alguém, como assim, mano Parece que eu faço merda, velho Vender para alguém, você viu Dá para a gente vender a nossa moto Ah, tem um mecânico, né Mas mecânico, ninguém tem carro, a gente vai ficar pobre, pô Vou pegar aqui Uber Agora sim, mano Agora a gente está de Uber A gente vai ter que fazer uma graninha de Uber Para a gente poder comprar outra moto Aí sim, a gente deixa na reserva A gente vai lá E faz as paradas, beleza Deixou Cadê, cadê, cadê Veículo Destrancar Então, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like E compartilha com todo mundo que você conhece, beleza Então, até o próximo vídeo Valeu, falou, fui Tchau I wonder what went wrong Tchau, tchau